Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Nós precisamos continuar falando do Ilamansky e o Xandão, porque o que querem eles? O Perdeu Mané, que realmente perdeu, aquele que dizia que nós derrotamos o bolsonarismo, só que não, ele pediu pinico e pediu para que todos parassem de falar sobre essas coisas. Mas também o Gargamel falou a mesma coisa, o Felipe Fetinho falou a mesma coisa, a Grobo falou a mesma coisa, o que nós não podemos fazer é obedecê-los. Nós precisamos continuar falando do que a gente está vendo, o comunista de extrema direita. Esse cara é o cara que apoia o Irã contra Israel, é o cara que sempre apoiou o Lula, é o cara que sempre apoiou a extrema esquerda, mas agora, por ele falar mal do Alexandre de Moraes, ele já vira o comunista de extrema direita. Já falei para você que para você ser um analista político de esquerda, basta você saber falar a palavra extrema direita. Pronto, já é jornalista contratado pela Globo. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui, pessoal. A primeira coisa que eu acho que nós vamos ter que chamar a atenção, nesse tópico aqui, é que um problema que o nosso se confirmou com a crise que nós assistimos essa semana passada e essa semana que vem. O chamado, isso está aqui do Interno do Espírito. Nós temos que começar por uma caracterização do acontecimento em si. O que é isso que nós estamos vendo aqui? É uma crise da política do senhor Alexandre de Moraes. Já são cinco anos que nós estamos na ditadura do Alexandre de Moraes sobre a internet. Cinco anos. Olha isso. Pessoal, eu botei a voz dele um pouco mais rápida, porque ele fala super devagar. E, às vezes, fica um pouquinho difícil para entender. Então, tenta prestar atenção. Mas o que ele está falando aqui é o que... Cara, você não precisa ser de direita ou de esquerda para saber o que está acontecendo. Todos nós sabemos que existe, sim, uma censura prévia. Existe, sim, um ataque. Então, é isso que ele está falando. E, por ele falar isso, ele está sendo atacado. Por quê? Porque ele virou de extrema direita, porque todo mundo que discorda com Lula, para a cabeça de petista, você é de extrema direita. Então, vamos lá. Continua. Finalmente, o dono do Twitter, primeiramente, enviou para um jornalista, que é o jornalista que está fazendo a divulgação desses arquivos, os arquivos referentes à situação brasileira. E é relembrar todos, porque o pessoal que falou que a esquerda está apoiando a ditadura do Alexandre de Moraes, eles se esquecem dos fatos. Para apoiar uma ditadura, você não pode entrar nos fatos. A esquerda está apoiando a ditadura do Alexandre de Moraes. Cara, como é que a esquerda, eles pensam agora? Você tem o cara da extrema esquerda, dizendo que a extrema esquerda do Lista está apoiando uma ditadura. Lembra que eu falei para vocês que existe aquela palhaçada do regime militar? Nós somos contra a ditadura. E esses todos que diziam ser contra a ditadura, agora são a favor da ditadura da Alexandre de Moraes. Eles diziam, nós somos contra a censura. Todos agora são a favor da censura. Nós somos contra a tortura. Todos eles agora são a favor da tortura, porque tem bolsonaristas sendo torturados. Eles não se importam com isso. Então você vê que a esquerda sempre foi a esquerda. O que a esquerda tem de comum no mundo todo? Hipocrisia, é o que eles têm de comum no mundo todo. É extremismo, que eles têm de comum no mundo todo. E incoerência. Isso são os três pilares da esquerda. Vamos lá. Tem que criar uma verdadeira obra de ficção. Então o pessoal fala que isso daí é toda uma manobra do Elon Musk contra o governo brasileiro. Não é bem assim. Pode ser que ele tenha alguma intenção em relação ao governo brasileiro. Nós temos que relembrar todas as pessoas que essa divulgação começou atingindo o governo norte-americano do Partido Democrata dos senhores do país. Os primeiros partidos que foram publicados davam conta da interferência direta da CIA, da sua organização tão defensora da democracia, da FBI, da sua organização ainda mais defensora da democracia, da CIA, e outros órgãos policiais de informação sobre o Twitter. A primeira denúncia foi contra essas oitentações. CIA, FBI... E aí, pessoal, vamos lá. As primeiras... Os primeiros... Quando o Elon Musk comprou o Twitter, o Elon Musk comprou o Twitter, então o que aconteceu? A primeira coisa que o Elon Musk percebeu foi o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, onde houve uma intervenção do Estado também. E aí ele começou a liberar e mostrar para todos os Estados Unidos o que aconteceu nos antes das eleições, durante a pandemia, etc e tal. Então isso começou nos Estados Unidos com a esquerda americana. Aí, obviamente, que nós sabíamos que a mesma coisa tinha acontecido no Brasil. Pessoal, não era necessário que o Elon Musk informasse para eu e você o que aconteceu. Eu e você já sabíamos. Você já sabia. Eu já sabia o que estava acontecendo. Só que muitos brasileiros ainda dormiam. Então essa bola de neve que o Elon Musk começou a mostrar ajuda com que as pessoas que estão por fora da política comecem a observar o que realmente aconteceu. Eu sempre falei para vocês que o maior problema do Brasil é a manipulação. Agora, uma coisa que eu tenho argumentado muito no meu canal é o seguinte. Imagina os files do YouTube. Imagina os files do Facebook. Se o Alexandre de Moraes fez isso com o Twitter, imaginam o que o Alexandre de Moraes fez no Facebook e o que ele fez no YouTube. Lembra vocês que o nosso canal estava desmonetizado há mais de um ano. Então muitas coisas aconteceram no YouTube, no Facebook, e talvez a gente nunca tenha um file desses sendo vazados. Então a gente tem que ficar com os files que são do Twitter. Mas os files do Twitter hoje brasileiro têm o file americano, deve ter o file francês, deve ter o file inglês, deve estar no mundo todo, deve ter o seu file. Só que no Brasil, você tem um file que vai direto num juiz da Suprema Corte. O que é pior ainda. É uma coisa muito séria. Então aqui ele levanta um questionamento verdadeiro sobre isso. E a gente tem que questionar isso. Eu vou ficar parando o vídeo dele, porque o vídeo é muito extenso, e é difícil entender o que ele fala, porque eu botei uma velocidade muito rápida. Se não, eu deixaria o vídeo inteiro. Mas a gente vai ter que parar de vez em quando. O governo marca me dica. O jornalista, eu vejo que o jornalista que divulgou o arquivo brasileiro, ele divulgou os outros e ele falou. Ele criou uma expressão aí, acho que foi ele que criou, e que existe um complexo industrial de censura. O que ele quer dizer é o seguinte, o chamado Estado profundo do norte-americano se colocou na posição de dominar totalmente o Twitter. Logicamente, se você não domina o Twitter, também está dominando as outras redes sociais, porque ele teria só o Twitter. Isso aí que não aconteceu na gestão do Elon Musk. Isso aí que aconteceu na gestão anterior, antes do que ele fosse comprar. Outro ponto interessante que ele levanta, que o esquerdista, a Mebas, eles não conseguem entender. Pessoal, essa manipulação que aconteceu não foi na gestão do Elon Musk. As pessoas diziam, ah, o Elon Musk, ele fez isso. Não era o Elon Musk. O Elon Musk comprou o Twitter e aí ele viu a podridão e começou a revelar para o povo brasileiro que ainda não sabia que isso estava acontecendo. Nós já sabíamos. Você e eu já sabíamos disso. Mas eles não sabiam. Ou dormiam, né? Pessoal, é aquela história. Nós lemos a matéria hoje da Folha de São Paulo, eu acho que é Folha de São Paulo, que foi bombástica hoje. Bombástica. Quem é que está aqui e você assistiu a nossa outra live no nosso outro canal? Eu assisti. Coloca um. Fala, Fábio, eu não assisti. Coloca dois. Porque foi bombástico a matéria da higiênica de São Paulo. Vamos lá. Quando ele comprou a empresa, ele se deu conta dessa coisa. Dessa situação, ele começou a divulgar os movimentos internos da empresa que mostravam a interferência do poder público na rede social. Então, quer dizer, se alguém vai falar que o negócio do Elon Musk é dirigido contra o governo brasileiro, pode até, como disse, eu não sou partidário do Elon Musk. Ele pode ter aí um propósito em relação ao governo brasileiro. Mas ele começou com o governo marcarina. Começou atacando o governo marcarina. Começou a denunciação da CIA e do SPI. Então, nós temos que ir. Vamos começar por aí. Outro ponto. Eu não sou partidário com o Elon Musk. E eu tento explicar pra vocês, pessoal, que o Elon Musk, o Glenn Greenwald, o outro jornalista, que eu esqueci o nome dele, todos esses três gringos, nenhum deles são apoiadores do presidente Donald Trump. Nenhum deles são realmente apoiadores de Bolsonaro. Essas três pessoas, esses três gringos que a gente está falando, eu posso agregar, que nós falamos ontem, o Joe Rogan, eu posso agregar o Russell Brand, esses cinco grandes que estão lutando agora pelo Brasil, nenhum deles são literalmente apoiadores do presidente Donald Trump. Talvez o Russell Brand, talvez seja o que seja mais próximo de apoiar o Trump. O resto, todos votaram para o Biden, todos apoiam o Biden e apoiaram o Biden. Só que agora eles estão vendo coisas acontecendo, eles estão levando porrada de todos os lados por fazerem a lógica, e eles começam a caminhar por uma, digamos assim, uma esquerda mais de centro. Aí todo mundo começa a dizer que eles são de extrema direita, porque a doença petista é isso. Qualquer um que discorda com ele, você é de extrema direita. O Elon Musk nunca foi de direita. Ele pode vir a ser de direita, mas ele nunca foi. O jornalista é a mesma coisa, então a gente tem que entender isso. Então o Elon Musk é um herói do momento. Nesse momento, ele está lutando pela liberdade, está lutando contra a censura e tem todo o nosso apoio. Vamos lá. O ataque do Elon Musk, ele surtiu o efeito desejado. Ele colocou o Alexandre Moraes na Berlinda e o Alexandre Moraes é apresentado aí, com exceção do PT, basicamente. O resto da humanidade é um verdadeiro ditador. As coisas que ele fez são uma verdadeira barbaridade. Cara, você está ouvindo isso, pessoal? Vou voltar aqui, porque esse pedaço aqui é interessante. Olha só. Pode até, como eu disse, eu não sou partidário do Elon Musk, porque ele pode ter aí um propósito em relação ao governo brasileiro, mas ele começou com o governo marketing. Começou atacando o governo marketing. Escuta aí, agora, agora. O FBI. Então nós temos que começar por aí. O ataque do Elon Musk, ele surtiu o efeito desejado. Ele colocou o Alexandre Moraes na Berlinda e o colégio Alexandre Moraes é apresentado aí, com exceção do pessoal do PPT, basicamente. O Elon Musk colocou o Alexandre Moraes na Berlinda. O Elon Musk, ele colocou o Alexandre Moraes e toda a companhia na Berlinda. Porque o próprio Perdeu Mané, ele fez uma entrevista dizendo que a gente não vai falar mais sobre esse caso. O próprio Perdeu Mané, que é o presidente, junto com o Gargamel, eles se reuniram entre os togados e eles ordenaram que o Alexandre Moraes não fale mais. Eles não querem que o Alexandre Moraes fale. Basicamente, eles estão dizendo o Alexandre Moraes, se você continuar falando, a gente vai te derrubar. Então não querem que o Alexandre Moraes fale. Então, desse momento, desde aquele momento, o Alexandre Moraes não aparece. Alexandre Moraes sumiu. Você pode reparar que ele sumiu. o Gargamel juntou todo mundo, falou, o negócio é o seguinte, nós não podemos debater com o Willem Musk. Nós não podemos vencer essa batalha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, o modo, desaparecer. Vamos desaparecer, não vamos mais falar sobre isso, deixa todo mundo falar. E é onde a Folha de São Paulo levantou, o Estadão levantou, o presidente da AB levantou, e agora está todo mundo falando a verdade, falando aquilo que todos nós sabíamos, que existe uma ditadura, existiu a censura, a Constituição foi rasgada, tudo isso aconteceu. Agora você tem um pessoal da AB querendo criar uma PEC, uma PEC que possa deixar os advogados falarem, porque os advogados estavam proibidos de falar, ou seja, um negócio louco está acontecendo. Então você vê que eles perderam essa briga. E a estratégia deles é se esconder, agora com o escândalo da guerra, todo mundo começa a falar de guerra, eles tentam, opa, graças a Deus, vamos abafar isso aqui, todo mundo para de falar e a gente consegue sobreviver a isso. É a estratégia deles. Só o PT apoia o Xandão nesse momento, só o PT. Ninguém mais está apoiando, ninguém mais. O resto é um verdadeiro ditador. Por isso que ele fez uma verdadeira rivalidade. Olha! Enquanto eu digo o PT, eu não estou falando de todo mundo do PT. O presidente do PT, muita gente tem muitas dúvidas, eu até encontro dessa posição, falando da cúpula do PT. Então, o primeiro problema é o seguinte, né? Então, ele fala da cúpula do PT que está apoiando o Alexandre Moraes, ele também fala que o Alexandre Moraes, sim, fez uma barbaridade no Brasil, ele fala abertamente das coisas, e aquilo que eu vim falando para você, agora que o Elon Musk, ele mostrou para o mundo, pessoal, pensa comigo, o mundo todo olha para o Brasil. Aí, as pessoas agora começam a ter mais coragem de falar, porque eles se sentem que como o mundo está olhando, se o Xandão prender esse rapaz, o mundo todo vai ver, olha só, vai voltar a falar. Se o Xandão bloquear a Folha de São Paulo, aí todo mundo vai falar. Então, agora, está todo mundo observando o Brasil, eles têm que agir de uma forma mais discreta. É isso que está acontecendo. O Brasil é o seguinte, a política do Alexandre Moraes quando deu a uma crise nacional, é internacional. ele foi denunciado como um juiz arbitrado, que atropela os direitos brasileiros e procurou intervir de uma maneira ilegal na rede social contra os usuários e não não. E nem dá para o Twitter nessa época. A denúncia é uma denúncia contra o que fez o Alexandre Moraes contra os usuários. Então, as pessoas que apoiaram essa política do Alexandre Moraes agora têm que lidar com essa crise, porque isso aqui é uma crise. Pessoal, pensa comigo agora uma coisa muito importante que muitas pessoas não estão falando. Eles querem prender o Alexandre Moraes. Amém, eles querem prender o Bolsonaro. Eles querem porque querem prender o Bolsonaro. Mesmo que Bolsonaro não tenha cometido nenhum crime, eles querem prender o Bolsonaro. Você tem o Lula que a ficha é suja, é presidente. Bolsonaro com ficha limpa é inelegível. O Lula foi condenado em todas as instâncias, é presidente. Bolsonaro nunca foi condenado e está inelegível. e eles querem prender o Bolsonaro. Então, todo mundo sabe que é uma perseguição política. Com essa visão agora no mundo de que existe uma ditadoria no Brasil, que os juízes estão fazendo o que eles querem, como você acha que será visto no exterior uma suposta prisão do presidente Bolsonaro? Como que o mundo vai ver isso se o mundo já está vendo que houve ilegalidades, que houve se uma ditadura, que houve se censura, que houve que temos um juiz arbitrário, um juiz que ficou de um lado e agora a oposição é presa ou tentam prendê-lo, o que você acha que vai ser repercussão? Então, agora no Rio de Janeiro que nós estaremos todos presentes, a mesma coisa, nós precisamos estar porque isso será mostrado para o mundo todo, quem é quem. isso vai ser mostrado, então a gente precisa organizar, quem não pode estar presencialmente lá no Rio de Janeiro, eu sei que muitos de vocês trabalham, muitos de vocês moram muito longe, muitos de vocês não podem, vocês, nós estaremos na internet, ou seja, ou você vai estar presencialmente ou você vai estar indiretamente, mas todos nós estaremos juntos porque vamos tirar a foto e vamos jogar essa foto para o mundo todo, o mundo todo tem que ver a luta pela verdadeira democracia, já falei para você, quando a direita fala nós estamos lutando pela democracia, a palavra democracia quer dizer democracia, quando eles dizem estarem lutando pela democracia, a palavra democracia quer dizer esquerda, ah, nós estamos lutando pela esquerda, nós fizemos isso para proteger a esquerda, a presidente do PT foi para a China agora, essa semana, e disse o que? o que ela disse que a China é? é uma é uma ditadura, uma democracia efetiva, o que o Lula falou da Venezuela? Uma democracia relativa, olha as democracias petista, a China é uma democracia seletiva, aí eu lembro de vocês semana passada, nós fizemos uma live aonde a Grobo, a Grobo, semana passada, não acho que foi ontem, a Grobo dizendo, por que que o Elon Musk, o Elon Musk, por que que o Elon Musk critica o Brasil, mas não critica a China, lembra da Grobo falando isso? Aí eu digo para vocês, pessoal da Grobo, e agora? Que o presidente do PT, que é o partido do presidente da república, eles vão para a China e dizem que a China é uma democracia, a China é uma democracia efetiva, o que que a Grobo vai falar agora? Cuidado, Grobo, porque é presidente do patrão de vocês, é presidente do partido do patrão de vocês, então cuidado que vocês vão falar, entendeu? Mas é o que o PT falou, o PT, a democracia para o PT é a China, democracia efetiva, e a Venezuela, democracia relativa, é o PT e a esquerda, se você aqui da esquerda responde para a gente o que quer dizer uma democracia efetiva? Fala para a gente, vai, vamos lá. O problema é o seguinte, a burguesia, pelo que a gente pode ver na imprensa brasileira, e aí nós não temos a posição da imensa, porque as pessoas podem se confundir com a relação a esse problema, porque nós queremos dizer que a posição da imprensa reflete o posicionamento de um setor importante da burguesia brasileira, internacional, quando você pega um jornal, um jornal louco, o Globo é um porta-voz, um imperialismo no Brasil, um jornal louco, que foi muito claro, você vê que engraçado o que ele fala? Ele diz que a Globo... Ele diz que a Globo apoia o Bolsonaro, ele pensa isso, tá? Agora, eu sempre falei para vocês aqui onde ele quase acerta, a Globo, ela não é comunista, a Globo não é petista, a Globo está se beneficiando com Lula, mas pensa comigo, pessoal, eu sempre falo a vocês que você tem que dividir o mundo em três, comunista, Lula, globalistas, Forças Armadas, Globo, o STF, o Estado brasileiro, e você tem os conservadores, que somos nós aqui, a direita, Godzilla, nós. Então, são três pilares, a Globo, não é o que ele diz imperialista, porque todo mundo é imperialista para eles, mas são os globalistas, a Globo são os globalistas, a Globo não é amiga do Lula, a Globo está simplesmente recebendo, sendo vendida, é a prostituta do Lula, por isso que eles estão juntos, mas no final do dia, eles pulam do barco e deixam o Lula sozinho, isso aí é fato, nós já vimos a Globo pulando do barco, não é a primeira vez não, tá? Nós já vimos a Globo pulando do barco e deixando o Lula sozinho, então acontece isso, a Globo é globalista, então nós temos que entender isso, e a Globo não apoia Bolsonaro, mas a Globo tem apoiado o Lula por causa do dinheiro, mas uma vez que esse dinheiro termina, aí a Globo vai pra cima do Lula também, ou porque o negócio não dá mais pra não bater nele, aí vão precisar bater. Peraí. Vai lá. A gente falou um monte de coisa e tal, né? Deu quando cravo na pedra, mas não frejei para os ovos, e com a seguinte questão, o Alexandre Morais tem que ser contido, porque acabou a regra do reivindicado do Alexandre Morais, é a opinião dele, estatísticamente. E essa opinião é o nome de toda a imprensa capitalista, o que mostra, que é uma opinião do setor capitalista que apoiou o Alexandre Morais, porque existe um setor capitalista no Brasil que era contra o Alexandre Morais. Então agora, o conjunto da burguesia é o fim do reivindicado do senhor Alexandre Morais. O que vai acontecer daqui para frente é muito claro. O Edão Vasco, na verdade, ele deu um tiro muito bem calculado, porque a partir de agora, o que vai aparecer por todos os lados é que são as ilegalidades do senhor Alexandre Morais. Cara, aqui ele está fazendo uma analogia perfeita, tá? O que o Willemansky fez foi um tiro perfeito. Agora vai começar a aparecer as ilegalidades do Alexandre Morais em todos os lados. Vai começar a aparecer a ditadura. Hoje pela manhã, você que não assistiu o vídeo, depois assiste lá no outro canal, foi importantíssimo o vídeo lá no outro canal, talvez um dos vídeos mais importantes, você vai ver esses dois casos aqui que eu conversei hoje com as pessoas. Deixa eu ver esses dois casos aqui. Esse aqui. Olha esses dois casos aqui. Eu não vou ler para vocês, porque eu li na live de manhã, a gente precisa fazer um pouquinho diferente. Olha, esse aqui, nós lemos juntos, a rainha de copas. Lembra? Estadão. A rainha de copas. depois que o Willemansky mostrou para todo mundo o que estava acontecendo, deixa eu ver se você está vendo, depois que o Willemansky mostrou para todo mundo o que estava acontecendo, essa bola de neve começou a rolar, e aí o Alexandre de Moraes começou a derreter, e o perdeu mané ficou sem palavra e mijou para trás também, o que aconteceu? Aí o Estadão, a rainha de copas, fez aquela comparação da Alice no País das Maravilhas, onde você tinha uma rainha de copas que cortava a cabeça de todo mundo. Então o Alexandre de Moraes é aquele que sozinho cortava a cabeça de todo mundo, cortou a cabeça de todo mundo no YouTube, todo mundo no Twitter, cortou a cabeça de todo mundo, e era aquela coisa, tirava o cara do Twitter, pressionava o Twitter, proibia o Twitter de dizer para a pessoa por que ele foi tirado, o Twitter estava obrigado a mentir e dizer foi o Twitter que te tirou por causa das regras. Eles eram proibidos de dizer, olha, você não quebrou nenhuma regra, eu só te tirei porque o Alexandre de Moraes me forçou a te tirar. Era proibido dizer isso, está proibido dizer isso. Então eles fizeram, rainha de copas. Aí, essa madrugada, saiu essa aqui, que eu também li hoje para você, da Folha de São Paulo. Olha isso aí. Censura promovida por Moraes tende a acabar. Pessoal, quando você viu isso, quando você viu a grande mídia, dizer que a censura de Moraes tem que acabar. Eles assumiram. Cara, agora eles estão falando abertamente que a censura começou na época do Bolsonaro. Mas como era contra o Bolsonaro, então a censura era boa, estava boa. Uma vez que a censura mudou e agora está pegando geral, porque eles estão vendo quem foi censurado, aí eles querem que a censura termine. Mas exatamente o que o comunista aqui está dizendo, que o tiro do Willemansky foi certeiro. Porque agora os podes do Alexandre de Moraes começam a surgir. Você lembra que eu tentei fazer uma analogia para vocês? Hoje de manhã, não sei se vocês viram, que a analogia acontece muito aqui nos Estados Unidos. Eu falei para vocês, muitos casos aqui nos Estados Unidos, uma mulher super corajosa, ela vai à mídia e diz, esse produtor de filmes show em show me violentou. Aí a palavra daquele grande produtor poderoso, como com essa atriz muito novezinha que ninguém conhece. É uma mulher corajosa que se levanta. A polícia vai e começa a falar do caso, esse caso vai para os jornais e de repente começa a surgir outra mulher. Outra mulher. Outra mulher. Outra mulher. Outra mulher. Outra mulher. E daqui a pouco você tem 20 mulheres dizendo, todas nós fomos abusadas por esse vagabundo. Porque quando aquela mulher enfrentou esse gigante suposto, as outras mulheres tiveram força de sair para lutar. E a mesma coisa, agora que o Alexandre de Moraes ele sentiu e teve de calar a boca, ele teve de calar a boca, aí você vê Folha de São Paulo se levantando, você vê Estadão se levantando, você vê o pessoal da OB se levantando, você vê jornalistas se levantando. Agora todo mundo começa a mostrar, olha, não, verdade, a verdade. Antes eles tinham medo, porque ele era tão autoritário e tão poderoso que ele não discutia com ninguém. Se você repara os vídeos dele no julgamento, quando um advogado questionava sobre poder ou não falar, ele simplesmente calava o cara, calava, e mostrava que eles têm regras ali e que tem que seguir a regra dele. Então era super autoritário, não deixava nem a pessoa se expor. Agora, ele bateu de frente com o Elon Musk. Então o Elon Musk conseguiu expô-lo, conseguiu mostrar tudo. Pessoal, ele não mostrou tudo ainda não. Vamos torcer para que ele continue mostrando mais, porque não é tudo, tem muito mais coisas que vai chegar, muito mais coisas. Quem é que você acha, pessoal? Quem você acha que vazou o documento para o Glenn Greenwald? O Glenn Greenwald, nós fizemos a live, acho que foi ontem, e mostramos a live, o vídeo dele. Quem você acha que vazou esses documentos para o Glenn Greenwald? Fala para a gente aí, quem você acha que vazou esses documentos? Ditadura do Alexandre Moraes. Ó, ditadura. Bom, aqui é importante lembrar, porque muita gente critica a posição no PCV, né? Mas o pessoal não fala do que o Alexandre Moraes fez. Até porque eles falam que eles têm um problema da ecumnésia. Eles acham, eles precisam entender que o Alexandre Moraes não fez nada. Não teria feito nada. Volta aqui, pessoal. Olha o que ele fala aqui, se não é interessante. Olha isso. Então ele mostra que a Globo criticou o Elon Musk em vez de criticar o Alexandre Moraes, claramente, mas olha só. Acabou o reinado do Alexandre Moraes. Rapaz, eu concordo com ele. Eu não acho que o Alexandre Moraes vai cair agora. Eu não acho que o Alexandre Moraes vai ser impeachment agora. Mas o reinado dele acabou. Já tem uns três dias que ele não fala. Agora ele está sendo censurado. O Alexandre Moraes está sendo censurado pelos outros juízes. o sistema mandou o Alexandre Moraes calar a boca. Ele está sendo censurado. Agora que ele está sendo censurado. Não pode mais falar. Vamos lá. Olha só. Olha só. É o fim do reinado do senhor Alexandre Moraes. O que vai acontecer daqui para frente é muito claro. O Elan Vance, na verdade, ele deu um tiro muito bem calculado. Porque a partir de agora, o que vai aparecer por todos os lados é que são as ilegalidades do senhor Alexandre Moraes. A ditadura do Alexandre Moraes. E aqui, bom, aqui é importante lembrar, porque muita gente critica a posição do PCO. Mas o pessoal não fala do que o Alexandre Moraes fez isso. Parece que eles têm um problema de determinência. Eles acham, eles vão entender que o Alexandre Moraes não fez nada. Não teria feito nada. Não teria cometido nenhum ilegalidade. Não, ele cometeu um número enorme de ilegalidade. Primeiro que ele está mantendo um inquérito específico de cinco anos. Isso daí já é um padrão meio que o José de Saca ali de justiça. É uma coisa aberrante o inquérito específico de cinco anos. Você viu um comunista criticar o Stalin? Você viu um comunista dizer que o Alexandre de Moraes é o Stalin brasileiro, sendo que ele é comunista? Rapaz, tem coisa que só acontece no Brasil. O comunista critica Alexandre de Moraes dizendo que Alexandre de Moraes é o Stalin. Ai, vamos lá. O Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE porque ele fez uma... Eles chamaram uma reunião com o embaixador dos estrangeiros para explicar o ponto de vista deles sobre a intenção. Também não precisa se explicar nem nada. Nem na legislação eleitoral, nem na legislação ordinária. Pessoal, isso aqui do Bolsonaro é bom que ele levantou e por isso que eu estou mostrando esse vídeo para você. Por quê? Porque o esquerdista entra na nossa live e ele acha porque eu sou um bolsonarista e sou um bolsonarista assumido, sou bolsonarista, não engano ninguém, eu torço pelo Bolsonaro, eu acredito que o Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve e eu quero a melhora para o Brasil. Então, por isso que eu torço para o Bolsonaro, sou bolsonarista e nunca enganei ninguém sobre isso. Ninguém entra no meu canal pensando que eu sou de centrão ou pensando que eu sou... não, 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 eu sou bolsonarista, tá? Sou bolsonarista, gostou, gostou, que não gostou, coma menos, entendeu? Coma menos. É bem simples assim. Mas, nós falamos coisas lógicas. Eu não tenho para que mentir sobre o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um homem de ficha limpa. Não tem. A gente não... Cara, nenhum bolsonarista precisa passar pano para Bolsonaro. Bolsonaro nunca cometeu nenhum crime. Então, não existe passar pano. Bolsonaro nunca foi condenado. Nunca. O que acontece? As instituições internacionais de direitos humanos que a esquerda acredita tanto, eles dizem que nenhuma pessoa pode se tornar inelegível, proibida de participar de uma eleição sem que haja, sem que tenha sido julgada e condenada. O Bolsonaro foi julgado por quem? O Bolsonaro foi condenado por quem? O Bolsonaro nunca foi julgado. Eles simplesmente tiraram a elegibilidade do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro questionou A, B ou C. É só isso. Ele nunca foi. É um absurdo. Isso é um absurdo. É exatamente a mesma coisa que acontece na Venezuela. Exatamente. E ele está mostrando aqui o cara de extrema esquerda. Então não adianta o petista entrar e falar não, é porque você é bolsonarista passando pano. Não, o cara que está falando. Eu não sou bolsonarista. Quer dizer, ele não é bolsonarista. Eu sou. Ele não é. E ele está falando a mesma coisa que qualquer pessoa que não tem uma ameba no cérebro comendo o cérebro dele. Entende. É só você entrar aqui no meu canal, me criticar e mostrar aonde o Bolsonaro foi julgado e condenado. Aí pronto, eu paro de falar. Agora, você consegue mostrar para mim que o Bolsonaro foi julgado e condenado? O Bolsonaro foi? Não foi. Então como é que ele é inelegível? Como? Como que o Bolsonaro é inelegível se nunca foi condenado? Nunca foi julgado e condenado? Então você sabe que é uma ditadura. E ele está falando isso. Agora, esse cara não é bom. Esse cara é um comunista. Mas mesmo sendo comunista, pessoal, o cara é comunista. O que é dois mais dois? Dois mais dois são quatro. Porra, não importa se você é comunista ou se você é de direita, dois mais dois é igual a quatro. Então, o que ele está falando aqui é que dois mais dois é quatro. Ele não está dizendo que ele gosta do Bolsonaro. Ele não está dizendo que A ou B. Então, não adianta. O esquerdista, petista, se você pergunta para ele o que é dois mais dois, ele diz que é um. E diz que é um porque ele não quer que seja quatro. Porque quatro pega mal para ele. Então, esse que é o problema dessa esquerda que teve o cérebro comido pelas amebas, eles não sabem o que é dois mais dois. Então, quando entra uma pessoa e sabe o que é dois mais dois, eles dizem que o cara é de extrema direita. Mas, peraí, o cara é de extrema direita? Olha aí, o cara é do Partido Comunista. Como é que ele é de extrema direita? Não, é porque ele, eu não tenho, cara, eu não gosto desse cara porque ele é de extrema esquerda, é um cara que apoia Hamas, é um cara que apoia a esquerda, é o cara que apoia o PSOL, é o cara que vota por Lula. Então, ele não presta, mas ele sabe o resultado de dois mais dois. Essa é a diferença. E a gente está mostrando exatamente isso aqui no nosso canal. O resultado